Vocês são cansados de saber que a Seleção Brasileira venceu sua última Copa do Mundo lá no Longin com 2002, na Copa do Mundo da Coreia e do Japão. E desde então foram cinco Copas disputadas e a gente fracassou amargamente em todas. Pra tu ter uma ideia, o Brasil só passou das quartas em 2014 e nessa aí eu preferia nem ter passado. Mas enfim rapaziada, a gente já fez vários experimentos e há cinco meses atrás eu joguei contra todas as seleções campeãs do mundo. Só que a gente foi muito mal, vencemos duas e perdemos três. A galera pediu pra fazer isso de novo e aqui estamos pra jogar todas as últimas cinco Copas do Mundo diante da seleção que foi campeã daquele ano, não a seleção que nos eliminou. Só que pra parada ficar mais emocionante, tu tá ligado? A gente vai jogar no PES de cada ano dessas Copas. E a de 2006 a gente já tem um patch feito pra ela, a Copa do Mundo da Alemanha, onde a Itália foi campeã. E a formação da seleção brasileira que a gente escalou aqui pra esse jogão contra a Itália, valendo o título de 2006. Tem o Dida, Lúcio, Juan, Cafu, Roberto, Carlos, aí no meio campo Emerson, Zé Roberto, agora se liga, mano. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador. O que dizer dessa seleção? Como o Brasil não conquistou o Hexa em 2006? Banco de reservas não era grande coisa, mas quebrava o galho também. Vamos lá então, hein? Bola rolando naquele esqueminha de um dos melhores PES da história. O PES 6 realmente era muito divertido, os comandos eram rápidos, a qualidade gráfica pra época era absurdo. Eu não tenho nada pra reclamar desse jogo e já joguei muito. Vem a Itália chegando e parando na boa defesa do Dida. Rebote ainda com os caras, a gente tá jogando em 4K, mano. Elevando a qualidade dos jogos aí no talo. E é de 2010, também vai ser no PES 2010 e por aí vai. 2014, 18 e 22. Mano, temos que jogar bola. Já tá na cara isso. Roberto Carlos, aí o Bruxo. Vai, Bruxo, vai pra cima deles. Levanta essa bola, tentei um chapéu ali, o Zé Roberto me atrapalhou. Adriano Didico com o Fenômeno, bola sobrando pra ele e tentando bater pro gol de qualquer maneira. Do jeito que vem ali, a gente tem que chutar. A canhotinha do Adriano é apelona demais. Aí já tem o Fenômeno tocando ela pro Didico. Vai, Didico! Meu pai sagrado. Isolei. Terminou o primeiro tempo, a gente não jogou nada até agora. Vamos ver o que dá pra fazer aí no segundo tempo. Luca Toni, o jogador mais perigoso dessa seleção italiana. Opa, aí tentou pegar essa, passou batido, hein? Vai, Emerson. Boa no Bruxo. Só vai, moleque. Didico. Olha o Fenômeno. Na cara do golinho pro goleiro. Quadrado em X. Vai, patear. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Eu menti um quadrado em X, ó. Mas o Fenômeno tentou o chute. Era aquele cortezinho pra tirar o bufom da jogada. Melhor lance do Brasil. Aí aquela cobrança curtinha de escanteio, apelona desde os tempos do PS2. Bruxo pro Kaká. Capricha. Bah! Bate forte, moleque. Adriano vem buscar. Já toca. Zé Roberto pro Emerson. Tem o Fenômeno passando. Boa bola. Vai R9. Gira. Olha pro meio. Errou o passe. Vai, 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 vai. Vai, vai. Eu tô apertando pra chutar, mano. O Ronaldinho Gaúcho tentou chutar, só que ele pegou de lado. Eu não entendi, foi nada. Mas tem Brasil, mano. Vamos pro jogo que a Itália cansou. E a gente tá criando todas as chances possíveis. Olha o Adriano ganhando essa. Rolou pro Fenômeno. Vai, Brasil. Passa. Toma ali. Bola, Cafu. Vai pra cima deles. Fintou bonito. Linha de fundo. Cruzamento. Zé Roberto. Ah, não faz gol, mano. Não faz, cara. Meu Deus. E aí, Itália. Tem Lucatoni disparando. Linha de fundo. Roberto Carlos marcando. Zambrota cruza pro Inzag. Voltou na Itália. Ah, de idade. Sai gelado. Sai gelado. É assim que a gente gosta. É emoção, moleque. Vai acabar, mano. A gente teve chances. Chances e mais chances de matar esse jogo. Mas vamos aí pra prorrogação. Dá uma ligada nos gráficos que eram muito bons pro PES 2006. Lançado no final de 2005. Quase 20 anos. É agora, mano. É hora da onça beber água. A gente tem que vencer essa bagaça de qualquer maneira. O objetivo desse experimento é se perder um, já era. Acaba. Então vamos que vamos. A gente já fez esse experimento no Bombapet. Conseguimos as 5 vitórias. Agora é a vez de fazer aqui nas versões mais atualizadas de sempre. Na versão de PS3, PS4, PS5, PC e por aí vai. Aqui o Didico. Mano, a gente faz tudo certinho pra girar. Eu não tô pegando o time do PES 6. Aí Brasil ganha essa. Rola fenômeno no Didico. Vamos lá pro contra-ataque. Roberto Carlos. Vai. Segura o homem. Segura o homem agora. Pega ele. É muito apelão na velocidade e também no chute. Roberto Carlos rolou pro bruxo. Ele bate bem. Ele bate bem mal. Ai, cara. É colocada essa bola R10. Colocada, irmão. Tem Itália tentando o último lance do jogo. Bateu e perdeu. Vai pros pênaltis. Joguei mal. Joguei mal, cara. A gente teve chance de vencer principalmente lá no segundo tempo. Agora é ir pros pênaltis. Vamos bater com essa rapaziada. Olha que maneiro a cutscene ali. Dos caras tomando água, né, véi? Muito maneiro. Didico na bola. Preparou. Ai, caraca. Bati bem, mano. O Buffon foi nela. É o Inzaghi agora. Ele e o Dida. O Dida é conhecido por ser um grande pegador de pênaltis, né? O cara pegava demais. Mas começamos mal. Fenômeno empata. Mas a Itália tem um pênalti a mais. Vai Lucatoni na bola. Tu vai perder. Tu vai perder. Tu vai perder. Ah, meu pai sagrado. Ele mandou rasteiro, cara. Ele me tirou. Vai, bruxo. Boa. Buffon pulou alto, cara. Aqui é essa. Se pular alto e a bola for rasteira, não pega de jeito nenhum. Eu tô só insistindo naquele canto. E o Perrotar chutou pra fora. A gente só bate rasteirinho. Kaká tirou de novo o Buffon. Tá empatado e agora a gente tá na vantagem. Se o Camoranesi perder, a gente avança na frente. Ele empata. O Camoranesi era argentino naturalizado italiano. Último pênalti também rasteirinho. Todos, mano. Só o do Adriano a gente perde. Mas também foi rasteiro. Vamos pegar. Vamos acabar com essa palhaçada vadida. No meio do gol, cara. André Aspirlo. Aí o Emerson. Agora tu tá ligado. É de mata-mata. Se perder, já era. Aí o bicho pega. Ah. Vamos ser eliminado. Se perder, vai ser eliminado. Meu pai sagrado. Ah, tu tem que perder, Barone. Tu tem que perder. Perdi essa pra mim. Perdi. Perdeu. Isolou. Mandou lá no espaço. Me lembrou o Bajo na Copa de 2014. 20... 2014. Não. 1994. 1994. Aqui o Roberto Carlos. A canhotinha letal no meio. Vamos. O Grosso vai afinar. O Grosso vai afinar. O Dida pega a toca. Explode no travessão. Fui no susto. Mas a gente venceu e avançamos pra Copa de 2010. Agora no PES 2010 ou 2011. Vou ver o que tá mais atualizado. Acho que o 2011 vai ficar melhor. Porque ele foi lançado ao fim da Copa de 2010. E aqui estamos no PES 2011. Esse versão original sem nenhum patch. Rapaziada, a seleção brasileira aqui não tinha o uniforme original, né? Era tudo genérico. A Espanha tava de boa. Porém, os jogadores aí do Brasil todos certinhos. E a escalação era essa. Meu pai sagrado. Nem vou mexer nela. Mas tinha ali o Nilmarro, o Grafite, o Robinho, o Maicon, o Kaká, Felipe Melo, Gilberto, Luizão, Juan, Daniel Alves e o Júlio César no gol. O Brasil não tinha mais o Didico. Não tinha mais o Ronaldinho Gaúcho. Muito menos o Fenômeno. Vou só botar o Luiz Fabiano que ele era o titular daquela vida real, né? Na Copa de 2010. E com esses gráficos lindíssimos do PES 2011, eu já digo pra você que o primeiro link da descrição tem uma lista completa dos melhores patches e option files do mercado pra você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch pra PES 2017, 2013, tem o 2021, que é algo assim assustador. Galera que curte o canal aí tá ligado. Eu faço várias séries neles e já fiz vários vídeos mostrando. Lembrando que também tem o patch pra EA FC 24 e os jogos originais. PES 2020, 2021, os option files que atualiza tudo também pra galera dos consoles. Seja PS4, PS5, tem até patch pra PS3. Tá, vamos lá time. Felipe Melo, Kaká tá ali na ponta, o Maicon tá na latera. O Brasil vem que vem. Traz ela pro meio. Tem marcação apertando. Vamos lá com o Robinho. Adiantou ela no fabuloso. Bola não chega pra ele. O Davi Vila atenta. O Juan recupera. Joga de terno, né pai? Bola lançada aí. Iker Cacilhas dá 100 goleiro. O Kaká tá dentro. É gol do Brasil. Saímos na frente. Oh, que lindeza esses gráficos de mais de 14 anos atrás. Vai vendo, vai vendo. A Konami tem poder. Só que eles não querem. Eles só querem ganhar dinheiro com as cartinhas. Não querem uma gameplay divertida. Não querem gráficos e cutscenes evoluídos. Dani Alves ali preparado pra cobrança. Vamos ver. Mandou a primeira trave. Tira em cima da linha a cabeçada do Robinho. Bota no Maicon. Bota no chão. Kaká tenta o drible, mas o chave. Felipe Melo. Aí Luiz Fabiano. Já limpa no Ramirez. Vamos encarar. Vai, vai, vai pra cima, Ramirez. Vai pra cima. Espera. Dá o tapa. Dani Alves. Linha de fundo. Cruzamento. Segunda trave. Tirou ali o Sérgio Ramos. Tem mais uma bola. Vem na primeira de novo. Tentei pro Robinho. Ela volta no Kaká. Pode ir bater pro gol. Cacetada, moleque. Espanha tenta a resposta, mas a gente marca bem. O Brasil tá jogando bem. Cap de Vila. Chave Alonso. Um cracaço na época lá no time do Real Madrid. Fernando Torres lançou o Cap de Vila. Tentou o drible. Bateu fraquinho pro Júlio César. Vai terminar aí o primeiro tempo. E a gente tá na frente. E tivemos a chance até de meter um 2 a 0. Agora olha só no foco como era todo detalhado o estádio. Os jogadores também com faces reais. Impressionante. E tá no talento do Iniesta. Felipe Melo chegou levantando poeira. É o Felipe Melo de sempre. Não tem essa, cara. Arregaçou o Iniesta ali. Tomou cartão amarelo. Mas tem a bola. O Chave vem pra batida. Moleque fica ligado. Tira a defesa. E agora? Vai, Lúcio. Liga esse contra-ataque. Segura o Braza. Segura o Nilmar. Nossa senhora. Que bola quadrada, velho. Foi lá na lateral. Perdeu todo o time do contra-ataque. Mas o Brasil já bota ela no chão de novo. Maicon conseguiu fazer o drible. Ajeitou ela pro Gilberto. Linha de fundo. Tem Felipe Melo. Maicon, aliás, pedindo. Rolou pro Ramírez. Bati de primeira. Ai. Que isso, Ramírez? De primeira, velho. Mandamos lá na lua. Chave Alonso. Ih, olha só o Davi Silva. Na cara do Júlio César. Sensacional. Salvou. E o Brasil tem um contra-ataque. E pode ser agora. Nilmar pro Grafite. Já saiu o Fabuloso, que não fez nada de Fabuloso. Não jogou nada. Bola pro Gilberto. Vai chegar interaço nela. O Piquet tá na marcação. Bola atrasada. Felipe Melo. Adiantou o Gilberto. Cruzamento pro Ramírez. Tava impedido, cara. Mas tá de boa. Uma zero chorada é típico dessa seleção, né? Que era o Dunga o comandante. O Brasil não tinha talento nenhum. O Dunga levou mais caras de marcação do que caras de habilidade, né? Deixou o bruxo fora dessa Copa. Eu fiquei pistola na época. Mas acontece. E acontece que a gente vence o jogo. E avançamos aí pras quartas de final. Agora encarar 2014 do 7x1. E é justamente contra a Alemanha, né? Que foi a campeã. Agora PES 2015. Lançado aproximadamente em agosto, setembro de 2014. Com a seleção atual, né? Do 7x1 tá aqui. Plano de jogo do Brasil. Essa formação a gente vai manter o Neymar, cara. Ele tava lesionado na vida real, né? Mas aqui a gente vai meter esse time mesmo. E vamos jogar aí no estádio urbano Caldeira. A Vila Belmiro. Os gráficos do PES 2015 também não tem o que dizer, né? Eram muito reais pra época. E a jogatina, a jogabilidade, ó. Os comandos. Cara, muito melhor do que o 2011. Tenta no carrinho. Faz o corte. Vai mais uma. Tomou. Foi o drible agora. Boa. Boa, Neymar. Recupera essa pro Brasa. E ele não quer nem saber. O Hulk já tá dando opção. Recebeu pro cruzamento. Tem pouca opção na grande área. Mas o Ney recebe. Rola. Lucas Moura. Tirou. Voltou. Manuel Neuer. Caramba, velho. Bola de frente pro Fernandinho. Todos os jogadores do Brasil aí com passes reais. Da Alemanha também, ó. Mas o Brasil deu mole. Vamos recuperando o Brasil. Vamos se mandar pro contra-ataque. É o segundo tempo já rolando. É bola pro Hulk. É veloz, é forte fisicamente. Ninguém para ele. Vai pra cima, Hulkão. É, perdeu. Vamos ganhar. Luiz Gustavo. Ih, rapaz. Já caiu de madura ali. Deu bola quase que de graça pra Alemanha. Mas o Brasil tem mais uma possibilidade. Neyzinho e Oscar. Ah, o Oscar, aliás, foi o único cara que fez gol contra a Alemanha. E fez aqui também no videogame. Do 7x1 o gol era dele, cara. Agora metendo 1x0 nessa tabela. Boa jogada do Brasil. A gente vai eliminando a Alemanha. Estamos indo pra fase de semifinais. Encarando a campeã de 2018. Que é a seleção francesa. Dá uma ligada no chute. Tá acabando, hein, rapaziada. A Alemanha quer tirar a bola aqui de qualquer maneira. Mas a gente quer segurar no ataque pra terminar o jogo. Boa bola. Segue. Segue que não tava impedido, não. Abriu o jogo no Hulk. Caprichou. Cruzamento não sai. Explode na marcação. Vai acabar. Fim de papo. Estamos nas semifinais. Eliminamos a Alemanha de 2014. E vamos que vamos. Vamos lá, então, rapaziada. Aqui no PES 2019. Versão original. A seleção brasileira tava com essa formação. E a gente não vai mexer. Ou eu vou... Ah, cara. Eu vou colocar só o Hulk ali na ponta direita. E vamos deixar o resto do jeito que tá. Tava no detalhe também a melhoria gráfica da versão de 2015 pra essa de 2019. Tinha também a melhoria da torcida, né? Tava bem mais realista. Não era tão de papelão. E outro detalhe que agora negativamente. O gramado era feio demais. Cara, eu acho um dos mais feios da história. Parece um cimento verde. Casemiro desarma a bola pro Hulk. Já passou disparando firmino. Bate pro gol e guarda. É gol do Brasil. Pra começar bem demais. Metendo a zero. E essa bola foi guiada na defesa. Dá uma ligada. Erro de saída do Kanté. Entregou o Paçocão. A gente lançou. Firmino bateu. Cara, meio que travado no Varane. Talvez. Opa! O Brasil vacilou. A França disparou. Bateu pro gol mascado. Fekir errou. Tapa no Giroud. O Brasil recupera. Neymar veio buscar o jogo. Já sai ela no Couto. Menino Couto pro Daniel. Daniel Alves. Vamos, Brasil. Vamos. O Hulk tá disparando. Daniel Alves carrega. Tem o Coutinho pedindo. Bola pra ele. Vai, meu camisa 11. Distribui. No Hulk. Pra cima deles. Incrível. Capricha. Esperou o Daniel Alves. Brasil sem pressa. Pode cruzar. Mas a gente não quer. A gente quer chegar dentro do gol deles. Renato Augusto. Uma foiçada na bola. Brigou de novo. Meu Deus. Tá valendo tudo. E o primeiro tempo acaba. Primeiro ataque francês aí no segundo tempo. E o Brasil já vem de combate. Erra, mano. Essa gameplay eu curtia. Essa gameplay eu curtia. Bola no Casemiro. Carrega. Olha. Agora. Capricha firme. Não esperei. O Casemiro. Rolê pra ele. Bateu. Defendeu o Neymar. No rebote. É caixa. Não. O Neymar é o Hulk. Brasil 2x0. Só vai. Cara. É um tic tac, irmão. Vai estar pelando que chega lá dentro do gol adversário. Tem escanteio perigoso aí pros franceses. Bola na segunda trava. E Pogba. Que isso. Cabeçada lá na gaveta. Lançamento pro Griezmann Miranda. Vamos ter que quebrar. Trocamos a expulsão pro não gol dos franceses. Olha lá. Vermelho e direto. Mais do que merecido, né? Só vem Neymar. Isso, garoto. Vai, Brasil. É um jogador a menos, mas é da defesa. O ataque tá inteiro. O ataque tá maneiro. Bola pro Firmino. É caixa. Acaba. Acaba. Tá, vamos, mano. Dois do Firmino. 3x1 pro Brasil. Cara, vamos ter mais uma possibilidade de gol, hein? Tá faltando do Neizinho. Tá faltando do Ney. Vai pra cima deles, Ney. Corta pra dentro. Capricha na batida. Dá vai pra fora, mas a gente vence. E estamos na decisão aqui, encarando todas as campeãs mundiais das últimas copas, onde o Brasil não venceu, obviamente. Cara, que iluminação, hein? Vou falar pra tu. A Konami sabia fazer um jogo. E, rapaziada, aqui a Copa de 2022. Brasil versus Argentina. Vocês sabem, conquistaram aí a Copa. Mas vamos que vamos. O Brasil tá com muitos jogadores de 2022. Mas eu também tô com alguns outros jogadores já visando 2026. Vamos lá, hein? Neymar. Pra fazer o gol do título? Quem sabe? Eu espero. Mas qualquer um que fazer aí já tá de boa. A gente quer só amassar a Argentina. Tem tabela já. Que isso, Brasil? Que isso, Brasil? Por que não jogou assim na vida real? Só no tic-tac, só na tabelinha, deixando a Argentina no chinelo. Caraca, que defesaça sinistra, mano. A Argentina saiu rápido demais na troca de passes. Quando eu vi, os caras estavam prestes a meter um a zero. Lautaro Martínez. De marea de três dedos. Lautaro Martínez de cabeça. É gol da Argentina. Aí Rodrigo Neymar já disparando. Recebendo essa na frente. Vai Neymar, vai Neymar. O goleiro ameaça sair. E Neymar vota. Brasil. É gol do Brasil. Tira a camisa pra comemorar. A gente empata o jogo no último lance do primeiro tempo. Opa, tirou mal o Alisson. Alisson. Não acredito, cara. Olha só o lance, rapaziada. Lançamento do Montiel. Bola chegando pro Lautaro. O Alisson deu um tapa esquisito no pé do Messi. Dois a um, Argentina. Vamos, Rodrigo. Neizinho. Segurou. Rolou de calcanhar no Paquetá. Devolveu pra ele. Vai Neymar. Caramba. Vai mais uma tabelinha. Bota essa. Caiu. É pênalti. Tá dando impedimento. Ele tá marcando impedimento. Cara, mano. Muito cansado o time inteiro, velho. Essa é a grande verdade. Vou botar o Rafinha ali. Vamos botar o Martinelli no lugar do Vini. O Neymar. Eu deixei ele de centroavante mesmo. Eu quis arriscar. Vou botar o Vitor Roque. Vou sacar o Paquetá também que tá destruído. Vamos colocar alguém no meio. Eu não convoquei, cara. Olha só como eu fui burro. Eu vou botar o Neymar ali no meio mesmo. Nem vou tirar ele. Vou deixar assim, ó. Mais tabelinha do Brasil. Vitor Roque. Gol. Brasil. Pra empatar o jogo. Vitor Roque. Eu tava em dúvida entre ele e o Hendrik. Lembrando que nessa Copa a gente tá botando alguns jogadores porque estamos com o bet atualizado, né? Tem muito jogador aí pra Copa de 2026. Olha só a tabela. Cara, Neyzinho, mesmo morto, conseguiu rolar. O Gabriel ajeitou. E o Vitor Roque empata. Vai pra terminar de infartar a gente de vez. Lançamento do Messi. Bola na cara do Alisson. Não sei como. Mas ele defendeu. São cinco de acréscimo. O Brasil se manda a bola pro Neymar. Já sem fôlego nenhum. Ele vai arrancando. O goleiro saiu. O Neymar ajeitou. Bateu. Salvou. O argentino. Eu pensei em bater de cavadinha. Mas por que que eu não bati? O Neymar não tem mais fôlego. E cara, ele sem fôlego. Ele ia perder essa bola. Era certo. O que ele ia chutar pra fora. Ah, mano. Na moral. Saiu errado o goleiro argentino. Deixa essa bola pro Vitor Roque. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Neymar. 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 Gool. Gool. Brasil no último lance. A gente vira. Olha só. O Alisson tava voltando do escanteio. O Armani errou a saída de bola. O juizão deixou mais um ataque. Vitor Roque pra Neymar. E eu só não tirei a camisa pra ele não ser expulso. E acabou, moleque. E era só dar a saída. O Brasil conquista o título. Encarando todas as seleções campeãs do mundo. Esse vídeo deu um trabalho danado. Lembrando que a gente já fez vídeo jogando todos os pés. Todos os bombapetes. Já fizemos de tudo. Se você curtiu, cara, eu peço que deixe o like. Ajuda demais. Se você assistiu até aqui, comente. Eu assisti até o fim. Primeiro link na descrição. Uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Tem esse patch que a gente jogou aí. A Copa de 2022. Ele é 100% atualizado. Todos os times atualmente certinhos. Os uniformes. É impressionante. Mais de 20 narrações. Mais de mil estádios. Mais de 16 mil faces. É algo assim extraordinário. E sempre que sai atualização nova, eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, é nóis. E até mais.